Boa noite, bem-vindo a mais uma edição de Fair Play. O meu convidado é um empresário destemido, cuja ambição em ser empresário iniciou quando ainda estava no terceiro ano da faculdade. Apesar do volume de investimento ser elevado, ele não desistiu e hoje tem com grande orgulho uma série de investimentos que levam claramente ao incentivo do crescimento da nossa economia. Boa noite, Sandro Miguel. Boa noite. Obrigada por teres aceito o convite do Fair Play. Obrigado, é um prazer estar aqui. Deixe-me dizer, quando eu li o portfólio do vosso grupo e a tua história, inclusive eu no final, além do orgulho, do tão orgulho que me senti por seres angolano e nunca teres assistido, foi algumas passagens da própria história que te levou hoje a teres o teu grupo magnífico que é. Tu nasceste em Luanda? Sim. Com quantos anos foste para fora para poderes licenciar? 24 anos. Com 24 anos. Sim. Foi fácil essa adaptação lá fora num país estrangeiro? Estamos a falar de que país? Portugal. Portugal foi fácil. Os primeiros três meses foram bastante difíceis. Porque? Saudades dos pais? Principalmente. Mas depois, adaptação à universidade em si? A universidade, acho que quando começaram as aulas, eu fui numa altura em que as universidades estavam fechadas para férias. E quando começaram as aulas, acho que aquilo tornou-se num alívio, porque passei a ter mais entretenimento, os livros, no caso, e por essa via sentia menos saudades, porque estava um bocadinho mais ocupado. Conseguiste fazer o curso certinho, terminar nos cinco anos? Era um curso de cinco anos? Cinco anos. Cinco anos? Sim. Eu li uma passagem, quando enviaste-nos a informação sobre o vosso grupo, e a mim marcou muito. Tu escreves assim, de regresso à minha terra, levo a única coisa de final de curso. Foi um projeto que ganhaste no final de curso. Foi o melhor projeto. De que é que se tratava o projeto? O projeto faz referência à implementação de uma fábrica, uma cerâmica, para produzir tijolos e telhas, que no final do curso, sobretudo ao nível da Faculdade de Gestão, os professores entenderam fazer um ato, onde a apresentação foi para toda a universidade e depois houve a escolha do melhor projeto e o meu projeto foi o melhor naquele ano, em 2005. E, entretanto, regressas para o ano, como qualquer jovem estudante termina o seu curso, o que quer é o seu primeiro emprego. Qual foi o primeiro emprego? Fui para a banca. Eu acho que... Eu diria que... Bom, para já foi a primeira oportunidade que surgiu na altura, mas também eu acho que era um bocadinho a moda. Os jovens na altura... Eu acho que na altura nós estamos a falar que ano, 2000 e... Eu cheguei em 2005. 2005, mais ou menos. Eu acho que não era moda, era o sentido de oportunidade, porque parecendo que não eram os primeiros investimentos de escala grande que se estava permanentemente a abrir. A oportunidade de emprego, dava-se primazia primeiro à banca. Eram os primeiros oportunidades que surgiam aos jovens que chegavam à Angola. Mas, entretanto, entra para a banca. O que é que lhe fez sair da banca? Bem, foi uma passagem muito curta. Eu vi, eu li. Os meus amigos costumam até gozar comigo por ter estado tão pouco tempo na banca, mas foram três meses que duas coisas motivaram a minha saída. Era que, primeiro, ganhava muito mal, do meu ponto de vista. Segundo, não estava a aprender rigorosamente nada. E entendi que não tinha motivação para continuar. O que é ganhar mal? Ganhar mal, na altura, eu recebia um salário líquido na ordem dos 1100 dólares. E eu era analista de crédito, na altura, e esta era a minha remuneração, 1100 dólares. E eu achava que não era suficientemente... Bem remunerado para as capacidades que tinha. Sim. Sai da banca e a virtura separa? Fui, bom, para a indústria petrolífera, na verdade, fui fazer um teste, como muitos outros jovens também, na altura, faziam. Tive a sorte de passar no teste, até com uma nota de distinção. Mas, quando fui para assinar o contrato, aconteceu uma situação bastante estranha. que alguém estrangeira, que iria exatamente fazer o mesmo trabalho que eu, ia receber 8000 dólares e eu receberia apenas 2400 dólares. E quando eu reparei naquele pormenor, eu disse na altura que eu não me queria mais. O que é que lhe incomodou mais? E eu agora quero que fale, não na qualidade do Sandro, enquanto estava a fazer a entrevista e ter apercebido dessa situação, mas gostava da sua opinião enquanto empresário. Hoje, perante essa situação, o que é que lhe incomoda mais? Na situação do... De ter apercebido que o estrangeiro, com a mesma qualificação do nacional, ganhar mais. É assim, acho que é qualquer coisa que se devia rever com alguma urgência. Porque eu acredito que, sim, os estrangeiros deviam, sei lá, receber um subsídio que reflete o facto de estar muito distante da sua pátria, da sua família, enfim. Mas não do ponto de vista do salário base. Acho que o salário base devia ser, no mínimo, igual. Porque a gente hoje olha comparativamente com muitos estados que também têm uma grande presença de trabalhadores estrangeiros. E o que acontece em Angola não acontece lá. Lá não acontece porque eu acho que eles fazem muito bem. Lá a competitividade é igual. É igual. Se eu for e fizer uma entrevista, se o meu nível for igual com a outra pessoa que está ao lado, independentemente da nacionalidade, o preço vai ser igual de pagamento, sem dúvida. E isso o fez desistir. Sim, desistir completamente. E depois, como é que se safou? Ou seja, como é que começou a pensar de uma forma diferente? Porque sai da banca, viu que na banca não queria conseguir aprender nada, nem dali iria sair. Não era o objetivo. Enquanto jovem, queria era trabalhar. Vai por uma empresa petrolífera, cujo tem noção das suas capacidades e vê-se perante a situação que há pouco comentou. Desistindo disso, não baixou as mãos. Não. O que é que fez? Bem, ainda fiquei um tempo com uma pessoa amiga numa empresa privada. Era diretor financeiro dessa empresa. E passado algum tempo, quando surgiu também uma pequena divergência, não com o meu amigo, porque até tenho uma excelente relação com ele até hoje e a quem também devo algum respeito. Mas lá está, com outro estrangeiro que também chegou ali, que de certa forma senti-se um bocadinho incomodado com a minha presença. E eu, tendo percebido isso, achei que não havia condições de continuar ali. Eu disse ao meu amigo que poderia estar sempre disponível para lhe apoiar naquilo que fosse necessário. Mas que, pronto, já havia de sair da empresa e que ia seguir o meu caminho. Assim segue o seu caminho. Assim segui o meu caminho. Em 2007 começa a investir num pequeno negócio de... Sim. Materiais de construção. Materiais de construção. Sim. Bom, aqui eu acho que eu gosto também de fazer referência a um aspecto, a um programa que eu acho que já não existe, mas que foi muito útil para mim naquela altura, que era o fundo de garantia FEDES. A FEDES. Eu acho que aquele fundo, se continuasse até hoje, provavelmente seria muito mais útil que o Angola Invest. Angola Invest? Sim. Porque qual é a diferença entre o FEDES e o Angola Invest? Bom... Eu tinha noção que o conceito era similar. Veja, é assim... O Angola Invest é o próprio que ainda tem para ver se conseguia beneficiar desse projeto do Angola Invest. Por causa do projeto da cerâmica, coisa que nunca consegui. Estive com os técnicos do Ministério da Indústria, estiveram no BIE, fizemos uma série de avaliações, passamos para uma série de fases e fomos cumprindo todas as fases que nos foram impostas. E, no entanto, até hoje isso não passamos disso mesmo. Enquanto que o FEDES... Não passam disso em termos de burocracia e de análise? De análise... Para chegar à conclusão do processo? Do processo. Ou seja, o apoio por parte do banco não é... O financiamento, provavelmente, dito. Ok. Até hoje, nunca conseguimos isso até hoje. Enquanto que naquela altura o FEDES falava de valores muito mais pequenos. Sim, aquilo era o micro, o micro, o mesmo financiamento. E nós, na altura, tivemos um financiamento de 45 mil dólares. Ou foi o seu primeiro negócio? Que foi o meu primeiro negócio. Com os materiais de construção? Com os materiais de construção. Onde é que foi comprar os materiais de construção? Fui à China. A China? Foi a minha primeira viagem a China. Foi a minha primeira viagem a China. Sozinho. Sozinho. Não fala Madari? Não, não falo. Chega a China. Quem é que o apoiou na China? Por acaso, estabeleci contactos por internet e também por apoio de alguns amigos que conheciam algumas pessoas que já faziam negócios com a China. Estavam os chineses, que hoje é meu amigo, à minha espera no aeroporto, com uma folha A4 e o meu nome escrito Sandro Vilombo. Sandro Vilombo? Sim. À minha espera. E pronto, não sou fluente em inglês, mas... Mas dá para safar. Sim, para safar e consegui. Estando na China, escolhe os materiais. Já tinha a noção de que material queria? Sim, porque antes de me jogar à China, o padrinho de casamento da minha mulher também nos tinha feito, na altura, um apoio com material, com fornecimento. Como é que chama o padrinho? Luís fez-nos um apoio. A empresa é a Trading Constrói, acho que é uma empresa muito conhecida, cá em Luanda. Fez-nos esse apoio de material, um fornecimento de material na ordem dos 64 mil dólares. E na altura também a minha mulher trabalhava na empresa do padrinho dela. E ela conhecia, tinha muito contato com os materiais, clientes, sabia o que se vendia. Isso também ajudou-me muito a orientar, primeiro, a escolha, a seleção do material que nós precisávamos para começar o negócio no BIE. E para também aprender, depois com a venda, perceber exatamente que materiais é que os nossos clientes no BIE procuravam. O mais procuravam. Isto deu-se entre 2005, 2007, 2007 e 2008. Eu vi uma passagem sua no portfólio em que diz que após esse investimento, que correu muito bem, em que teve apoio efetivamente do padrinho da sua mulher e também do investimento que vocês recorreram à FEDES, certo? Em 2009, após a crise, a vossa produtividade tem uma recaída em 50%. Era jovem, era empresário e ainda estava a correr riscos. Quando se depara com essa situação, o que é que faz? Bem, é assim, antes, permita que lhe diga o seguinte, o interior de Angola depende muito do investimento público. Na área do imobiliário, o investimento privado é quase nulo. E com a crise financeira e econômica daqueles anos, houve uma redução drástica do investimento público, pelo menos na região ou na província do BIE. E isso teve como consequência uma baixa, digamos, no nosso volume de vendas, na ordem dos 50%. E como havia essa exposição quase que perigosa, resolvemos diversificar um bocadinho o nosso negócio, como forma de nos protegermos desta situação. E como é que vocês protegeram o negócio? Bom, pensámos, foi assim que pensámos criar, entrar, por exemplo, no setor das farmácias. Hoje o grupo chama-se Orquídea, que tem já um número considerado de farmácias, quer no BIE, também já estão aqui em Luanda, certo? Em Luanda temos três, se não estou errada. Temos quatro. Já tem quatro farmácias em Luanda. Minha primeira pergunta, relativamente ao negócio das farmácias, por que farmácia? Bem, é assim, a minha mulher está a formar-se exatamente na área, sempre está ligada à saúde. Ela é enfermeira, fez o ensino médio de enfermagem e sempre teve uma paixão pela área da saúde. Tanto é que eu lembro-me, quando eu estava a fazer a parte curricular do meu mestrado, também queria colocá-la a fazer alguns cursos ligados à gestão e ela teve imensas dificuldades. E disse, como ela me chama, hoje isso não dá para mim, eu vou procurar qualquer coisa ligada à saúde, que é o meu mundo. E foi ela que se gerou, por que não vamos entrar na área das farmácias? Eu disse, ok, não seja mal, mas como eu não tenho informação, não tenho dados sobre isso, faz-me um tempo, eu vou estudar o mercado, ver como é que isso é, como é que funciona. E depois voltámos a falar, eu fiquei, acho que durante um mês de qualquer coisa, voltámos a sentar e eu disse, ok, vamos apostar esse senhor aqui nas farmácias, porque eu acho que está, existe mercado, existe abertura, não existe cobertura. A primeira farmácia abriu-se, deu abertura, foi no Bié? No Bié, no Cuito em concreto. No Cuito em concreto. Como é que a população reagiu? Foi uma forma nova de farmácia, digamos assim, que o Bié teve. Acho que, e aliás até hoje continua assim, nós tivemos ainda há bem pouco tempo a visita do Diretor Nacional de Medicamentos e Equipamentos, o Dr. Moura ao Bié, com o pessoal da Direção Provincial de Saúde lá do Bié e a única farmácia que eles encontraram no Bié é a nossa, apesar de que existem outros pontos de venda de medicamentos que não obedecem a... Os trâmites legais. Os trâmites legais. E o pessoal, de ponto de vista da apresentação, de conforto, do acolhimento e até mesmo do produto ou do medicamento, foi sempre uma novidade para os anglianos do Bié. Os anglianos do Bié. Está a ver? E eles já acolheram-se com grande satisfação. Pelo serviço que vocês prestam? Sim. Qual é a diferença entre a vossa farmácia e as outras que estão hoje também no Bié? Para já, a nível mesmo do medicamento, eu tenho sempre a tendência de chamar o produto, mas se calhar os farmacêuticos não vão gostar muito disso. Mas eu estou a falar com o empresário, portanto o produto farmacêutico. Exato. A questão é, a diferença começa por ali. É que nós comercializamos medicamentos de laboratórios europeus, certificados, que tanto podem ser vendidos estes medicamentos em Angola como na Europa. E a larga maioria dos outros pontos ou postos de venda de medicamentos que existem no Bié são medicamentos que se calhar só podem ser vendidos em Angola, não podem ser vendidos na Europa. Por quê? Porque não obedecem as qualidades e os requisitos mínimos exigidos pela Organização Mundial da Saúde, por exemplo. Mas os nossos órgãos, ou seja, a inspeção, em si, para essa área, têm noção disso? Eles têm noção disso, sim. E muito se tem falado também sobre a necessidade, por exemplo, de não comprar medicamentos na rua, de não comprar medicamentos naqueles mercados paralelos. Há gente que não está licenciada, porque para fazer a venda de medicamentos é preciso um licenciamento específico. E estas farmácias que estão no Quito, já que estamos a falar delas em concreto, nenhuma delas está licenciada para fazer isso. E, no entanto, continuam a vender e a ser distribuidoras de medicamentos dentro da região. Vendem. A primeira farmácia, uma dificuldade que encontrou? A abertura da primeira farmácia. É a parte burocrática. A parte burocrática, ainda é morosa. Sim, eu acho que nós em Angola perdemos muito tempo com o lado burocrático. Perdemos muito tempo e perdemos muito dinheiro. Para pequenos empreendedores ou microempresários, como é o nosso caso, onde os recursos financeiros são sempre uma verdadeira dor de cabeça. Perdê-los, da maneira como a gente perde, na parte burocrática, é algo que se devia rever, se devia repensar, porque atrapalha e acaba também por desencorajar muitos angolanos com iniciativas empresariais. Exatamente. Onde é que as farmácias orquídeas abastecem-se? Quais são os vossos fornecedores centrais? Bem, nós, com a abertura da nossa primeira farmácia, e no BIE, e a segunda, e a terceira cá, e as demais, começámos por nos abastecer em fornecedores nacionais, em Luanda. Mas, à medida que o tempo foi passando, e também fomos criando mais farmácias por Luanda, claro, há mais pessoas, há mais gente também a criar farmácias, principalmente em Luanda, as dificuldades no abastecimento também foram crescendo. Claro. Ou seja, eu hoje vou comprar, imagino, 10 caixas de banarum, e passado uma semana, se eu voltar naquele mesmo fornecedor, a probabilidade de não encontrar este mesmo medicamento é maior. E as rupturas de estoque foram sendo constantes. Exatamente. Foi ali também que pensámos, como forma de dar a volta a isso, criar uma nossa segunda empresa, já que, de acordo com a lei, quem faz venda retalho não pode fazer venda grossista, criámos a segunda empresa, que é a SouthMed, distribuição e logística, para tratar da parte de importação e venda grossista de medicamentos. E quando vocês fazem essa venda grossista, falando agora na vossa empresa de distribuição, é para todas as farmácias ou simplesmente para as vossas? Não. É claro que damos primazia às nossas farmácias, mas vendemos para todos, até para a Unidade Sanitária. O produto, quando chega, para em que porto? Daqui ou de Penguel? Depende de que produto é que estamos a falar. Por exemplo, em relação aos medicamentos, fizemos muita carga aérea também. Para quantidades pequenas de medicamentos, por exemplo, vacinas. Vacinas, aéreo. Carga aérea, sim. E para grandes volumes. Vem para o porto de Luanda. Se estamos a falar de outros produtos alimentares, por exemplo, ou artigos para o lar, que também comercializamos nos nossos supermercados, já é o porto de Luvito. Há diferenças entre os preços praticados no Bié e em Luanda? As vossas farmácias praticam preços distintos? Não. Não? Não. O que eu vou pagar aqui numa caixa de Benoron é o mesmo valor que eu vou pagar no Bié? Com certeza. Minha pergunta agora é o seguinte. Eu tenho quase a certeza que o poder de compra em Luanda é muito mais elevado do que o Bié. Com certeza. E como é que vocês conseguem dar manutenção à produtividade em termos de lucro nestas farmácias, quando aquela população, aquela população daquela área tem um nível financeiro? Sim. Ou seja, tem um valor monetário mensal muito abaixo daquilo que se está habituado em Luanda. É assim, em termos de margem, a margem é igual em Luanda ou no Bié. Imagina, se eu definir 10% de margem, 10% de margem cá ou no Bié. A grande questão está no volume de vendas. Eu cá em Luanda consigo ter muito mais vendas do que em Luanda. 10% de, imagina, de 50 mil quanzas é diferente de 10% de 200 mil quanzas. É ali onde reside a diferença. A resida a diferença. Sim. Vocês apoiam muito os hospitais do Bié? Já sei que não tem privados. Não tem. Só tem público. É sim. Vocês dão algum apoio a estes hospitais? Têm alguma parceria? Trabalham diretamente com o público? É sim. Na verdade, nós não temos nenhuma parceria com os hospitais públicos. Vamos fazendo algumas entregas pontuais, quer ao hospital geral, quer aos hospitais municipais. Isso a gente tem feito, às vezes, de quando nos solicitam. Entretanto, o grupo não parou por aqui. Também aventuraram-se e puseram-se no mundo da distribuição de alimentos, certo? Por supermercados. Vocês têm supermercados. Sim, sim. Como é que se chama? Orquídea. Orquídea também? Sim. As maiores dificuldades, nós já estamos quase a terminar, mas eu preciso que me diga quais são as maiores dificuldades nesta área de distribuição de alimentos. É logística. É muito caro em Angola? Caríssimo. Como é que vocês conseguem rentabilizar esse processo? Bom, por um lado, temos obrigatoriamente que ter alguns meios próprios. Por isso é que criamos a nossa central logística cá em Luanda. Também para este serviço? Para esse tipo de serviço. Porque estar dependente das centrais dos outros e da estrutura logística de terceiros é bastante complicado e não se consegue ser tão eficaz como nós gostaríamos de ser. E há vantagens a apostar nesse ramo? Há vantagens. O problema é que... As perdas não são muito grandes? Ainda não tanto, quando bem controladas. Mas compensa. Compensa, compensa. Nós estamos a terminar essa parte, a primeira parte do Fair Play. Eu queria, Sandro, enquanto jovem, uma mensagem para aqueles empresários, hoje com a sua idade, estão no mercado e querem também tentar e ter a sua oportunidade. Qual é a mensagem que eu quero deixar para eles? A mensagem é que eu acho que todos devem ser bastante ousados e acreditarem que também podem fazer e que têm capacidade de fazer. O grande problema é que nós não acreditamos em nós mesmos, temos medo. Há alguém que diz sempre que quando nós saímos da universidade não sabemos nada. Isto não é verdade. Não é verdade. Isto é mentira. E eu sou a prova evidente disto mesmo. E se o pessoal estiver confiante em si mesmo, é possível vencer, seja qual for o obstáculo ou as dificuldades. Sandro, muito obrigada. É um orgulho ver um jovem empresário com tanta garra e com um rácio muito bem definido. Eu desejo muita boa sorte. Espero que a Orquídea não pare só pelas farmácias, pela alimentação, que são supermercados e consiga, quiçá, vir realmente abrir a parte das cerâmicas, que ainda não está aberta, pois não. Junho do próximo ano. Junho do próximo ano. Tem que funcionar. Então, junho do próximo ano, o Fair Play vai chamar-lhe. Está bom. Obrigadinho. Obrigado. Obrigado pelo convite. Caro telespectador, chegamos ao fim da primeira parte do Fair Play. Vamos para um pequeno intervalo e já regressamos com o meu próximo convidado, Penela Santana. Tchau. 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 Tchau.